O Ministério Público Mineiro denunciou o idoso de 66 anos por matar a facadas a ex-companheira, outro caso, Maria Aparecida da Silva, de 45 anos. A mulher foi assassinada às margens da MG 232 na zona rural de Jonésia, no último dia 2 deste mês. O jornalismo da TV Leste acompanha o caso de perto e a Gisele Ferreira vai trazer atualização pra gente como é que está a situação do caso hoje, hein Gisele, por favor. Este é um crime que a gente acompanha desde quando ele aconteceu, no dia 2 de novembro deste ano. O José Regiane Júnior, de 66 anos, ele vai responder pela morte da ex-mulher dele, Maria Aparecida da Silva, de 45 anos, que foi morta a facadas na MG 232 em Jonésia. O Ministério Público denunciou o acusado por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e também por feminicídio. Caso ele seja pronunciado e levado ao tribunal do júri e sendo acatadas todas essas qualificadoras, o réu pode ser condenado a uma pena superior aí de 19 anos de prisão. O José Regiane está preso, ele já está à disposição do Poder Judiciário, então ele responde a esse crime aí em regime fechado. Nico? Detalhe, obrigado viu Gisele, detalhe marcante desse crime. Esse crime aconteceu no dia 2 de novembro. 2 de novembro. Que é consagrado como feriado né, dia de finados. É só um detalhe desse crime, impressionante.